Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa videoaula de hoje iremos revisar o assunto emprego dos sufixos esa com s e esa com z, assunto já abordado aqui nas videoaulas anteriores. Oi senhora Joana. Oi Maitê, na aula de hoje vamos aprender o sentido de palavras com o uso do prefixo e sufixo, mas primeiro você precisa saber o que é radical. Radical é a estrutura básica da palavra, a parte que contém o significado principal. Exemplo, cantar, livro, pedra, pedreiro. O radical está com letra maiúscula. Observar? Agora entendi senhora Joana. O radical é uma palavra que partindo dela formamos outras. Exemplo, da palavra cruzeiro, o radical é cruz. Muito bem, Maitê. Agora que você entendeu o conceito do radical, vamos estudar prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. O nome prefixo, ou sufixo, é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se estiver antes do radical, é prefixo, mas se estiver depois do radical, é sufixo. Como assim? Veja, prefixo está no início do radical. Infeliz, o radical é feliz. E o in é o prefixo. Desleal, o radical é leal. E prefixo des. Bisneto, o radical é neto. E o prefixo é bis. Internacional, o radical é nacional. E o prefixo é inter. Sufixo está no final do radical. Felizmente. O radical é feliz e mente e sufixo. Realismo. Real é radical. Ismo, sufixo. Lutador. Luta é radical. Dor, sufixo. Dormitório. Dorme é radical. Tório, sufixo. Também temos palavras com o prefixo e sufixo juntos. Infelizmente. Feliz é o radical. In, prefixo. E mente, sufixo. Deslealdade. Leal é radical. Des, prefixo. Dade, sufixo. A pedrejar. A é prefixo. Pedre é o radical. Iejar é sufixo. Entenderam, garotada? E aí, alunos. Gostaram da historinha? Acredito que sim. Mas como tudo na nossa videoaula termina em exercício, nada nos basta do que exercitarmos. Não é isso? Então vem comigo. Vamos para a atividade. Primeira questão. Use o Isa com S ou Isa com Z para formar as palavras corretamente. As palavras são duque, belo, barão, esperto, fraco, inglês, trio, firme, francês, triste. Segunda questão. Encontre os substantivos primitivos que dão origem aos derivados abaixo. Pobreza, porteiro, ansiedade, cachorrada, mangueira, camponesa, casebre. Terceira questão. Forme palavras usando o prefixo no início do radical. Feliz, leal, neto, nacional, elegante, produzir, capaz, ler. Não esqueça de enviar para sua professora. Fique em casa e bons estudos! Vamos lá.